Um minuto é o suficiente para a Terra interceptar mais energia solar do que a energia fóssil consumida em todo o mundo no ano inteiro. Apenas no ano, a energia produzida pelo vento corresponde mais de uma vez e meia à eletricidade consumida em todo o mundo. Mesmo com fraca ondelação, a energia produzida pelas ondas pode fornecer toda a energia necessária para as cidades costeiras. A natureza tem toda a energia renovável de que precisamos. Nascem novas formas de entender o poder dessa energia. Um poder infinito que se transforma em oportunidades para gerar um novo ciclo. Um ciclo no qual Portugal se moderniza, estimula a sua economia e promove o seu crescimento. Situado na costa oeste da Europa, o nosso país cobra uma área de 92 mil quilómetros quadrados, onde vivem mais de 10 milhões de pessoas. Portugal está inserido num mundo em profunda e rápida mudança. Um novo mundo para o qual Portugal definiu uma estratégia. A Estratégia Nacional de Energia é uma agenda de mobilização de toda a sociedade que contribuirá para a afirmação de Portugal como país pioneiro nesta mudança. Uma estratégia que nos inspira e nos leva a repensar, a inovar e a disponibilizar novas soluções. São as novas energias a inspirar Portugal. Bem-vindo a um novo mundo. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo.